...de uma revista, porque todas as revistas precisam ser publicadas. Porque é uma coisa de troca de delicadeza, eles publicam a gente. Embora a manchete não tenha dado nenhuma linha do meu trabalho, né? Com a prestação pra falar de uma doença que eu não tive, ela botou na capa pra vender. Mas não tem pra... Já dizia a dona Beja que cada um dá o que tem mesmo, não tem importância. Mas nessa manchete que eu tô vendo aqui, tem uma fotografia simpática do Renato Gaúcho com o tal de Gaúcho, que deve ser parente. Porque o Renato Gaúcho, o outro chama Gaúcho, eles são primos. Olha aqui. Os dois. Eles são íntimos. Eles são super amigos e tal, né? E aqui tem os dois do camarote da Brama, no carnaval, num abraço muito lindo, quase... Olha que coisa bonita o abraço dos dois. Tão fraterno um abraço, não. Uma coisa realmente, olha. Não, e você sabe de outro dia que o Renato Gaúcho andou querendo me processar, veio aqui o advogado, me disse um monte de coisas aí na porta. Pra mim não, disse pro meu advogado, pro doutor Paulo de Bahia. Eu nem disse muita coisa. Mas ele disse que queria dizer pra mim, mas não disse pra ele. Mas enfim, comigo ele não falou. Mas aí o processo, parece que foi... O meu advogado, enfim, encontrou um caminho pra arrumar as coisas e tal. Porque... Ô Renato, eu conto pra sua mãe, hein? Bom. Que coisa, né? Me processar. E eu tenho alguma coisa... Eu só mostrei essa fotografia. Você é capaz de me processar porque eu mostrei a fotografia dele? Eu falei alguma coisa demais? Não mesmo? Eu insinuei alguma coisa? Insinuei? Ué. Mas eu vejo as revistas o tempo inteiro me chamando daquilo e ninguém nunca me viu no Matagal. Que história é essa? E nem por isso eu processei ninguém, né? Que coisa, meu irmão. O que que é? Tem uma moça linda aqui falando que adora você, Renato, que não tem importância. Entendeu? Isso é que interessa. Que bobagem. A gente vive de fuxico mesmo. Brasileiro adora. Se não tiver fuxico, fecha as portas de Buda pra... Tem que entregar pros Estados Unidos se não tiver essa coisa. A gente perde aquela coisa da brasilidade e tem que entregar as terras pros americanos que são donos daqui. Faz tempo, né? Eles não gostam que eu fale isso, mas imagine... Lá na Amazônia os passarinhos falam inglês. Imagina se a gente não sabe. A gente finge que não sabe, né? Agora, por favor, se vocês quiserem acabar comigo, acabem na 5ª avenida, né? Mas não aqui, né? Pelo amor de Deus.